Música 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 É, e os jornais só tem que jogar contra os inimigos e contra os juízes, cara. Tchau. Obrigado. 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 Passado com a rede não participou não, hein? Abre, tira do meio, isso, passa o teu, passa o teu, dá no teu, isso. Tá bem, Paulo? Não. Você não quer, Paulo, você tem que ligar pra ele, agora é o momento certo, você ligar pra ele, agora é o momento certo, você ligar pra ele. Você tem que ligar no meio, é, eu vou te dar uma pergunta, os avós da decisão, o ano de 2017, você acha que não, né? Eu li, é. Você acha que não, você também não tá falando, né? Calma, caralho. Então não faz bastante. Entra no primeiro, já. Obrigado. 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 Eu tenho criado. O cara caiu. O cara caiu, velho. É a mão de Deus. O bispo está por fora, meu. O que é isso aí? Eu esqueço o nome assim. Alô? Alô? Cadê o Cardinho? Cardinho, você é o nome da galera das mortes. Ô, Renan. Vai mais, gente. Chega aí. Quem falou pra mim que tá com o sofrago? Não vai ver, gente. Não vai ver, gente. Como que é o nome daquele menino que entrou no Rio Preto? É, esse é o nome dele, não. Qual que é o nome dele? Aquele menino que lá... do Rio Preto? Ninguém sabe o nome dele. É só que eu não tô vendo o campo, né? Paga sorte. Quase que eu tô vendo! É. É, o que é o nome do Rio? Ó, já sei o que isso aqui tem uns dois pontos. É, o que é o nome dos pais? É, o nome do Rob Luz! 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 Tá puxando aí, bispo! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!